A edição das 8h30, a Natia C.F. Madeira com Isabel Freitas Vieira. A Madeira continua sob aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas da ordem dos 80 km por hora. É o que diz o Instituto do Mar e da Atmosfera, uma situação que no entanto não está a afetar o aeroporto da Madeira desde ontem que a situação tende a normalizar-se. O Marito mentou na 1ª Liga Portuguesa de Futebol da melhor maneira ao vencer o Passos de Ferreira por um zero, o que permitiu manter o ciclo imbatível de Daniel Ramos. O gol foi marcado por Eber Bessa aos 57 minutos. O treinador, Daniel Ramos, faz a análise do jogo. E a nossa primeira parte, que não foi bem conseguida porque acabamos por não estar tão bem posicionados quanto queríamos, e nas muitas bolas divididas perdemos muita percentagem. E a partir dessas bolas acaba uma equipe acaba por atacar. Isso aconteceu ao Passos de Ferreira. E bem, e bem, e aproveitou a desejar que o intervalo aparecesse, à espera de corrigir, de falarmos em relação a alguns aspectos. E as melhorias foram notórias, principalmente em termos de posicionamento, proporcionamos logo outro tipo de capacidade de resposta nas saídas de contra-ataque, maior capacidade de termos bolo, definimos melhores espaços, e fomos crescendo no jogo. Acho que a segunda parte, até ao gol, aconteceu de uma forma feliz, é certo, mas à chegada fomos tão melhor. Uma vitória soada. Daniel Ramos satisfeito com o resultado em jogo inaugural da Primeira Liga. Já o treinador de Passos de Ferreira ficou satisfeito com o desempenho da equipa, mas triste com o resultado. Estamos satisfeitos com o nosso desempenho, queríamos naturalmente ter feito mais, mas estamos tristes com o resultado. Não fomos capazes de concretizar a supremacia que tivemos em jogo em golos, e acabamos por, no lance de alguma, chamar-lhe a felicidade, o Marítimo acabou por vencer o jogo. Mas penso que na globalidade, acho que é evidente para todos que na primeira parte fomos melhores, fomos a equipa que olhou mais para a baliza adversária com mais critério, com mais fluidez no jogo, e faltou-nos só no último terço ser um bocadinho mais ambiciosos na forma como cruzávamos ou rematávamos na última definição. A insatisfação do treinador do Passos de Ferreira, que perdeu com o Marítimo por uma bola a zero no estádio dos Barreiros. A Câmara Municipal do Funchal já entregou 70% de ajuda às famílias afetadas pelos incêndios de agosto do ano passado. O apoio foi confirmado à TSF pela vereadora Madalena Nunes. A autarca sublinha um rigor na distribuição dos apoios. Obrigatoriamente nós temos que controlar as candidaturas das pessoas que têm direito a este dinheiro, porque também quem o viu quer que ele chegue às mãos certas e às pessoas certas. Contudo, ao fazermos esse controle, acaba por ser mais moroso o processo de entrega, mas ele é essencial, porque nós não detectámos muitos, mas detectámos alguns casos de pessoas que não foram vítimas dos incêndios e que tentaram receber essas verbas. Portanto, o controle é essencial. Não entregámos ainda a verba toda, e essa é uma das coisas que nos está aqui a complicar o sistema, digamos assim, que nos está a incomodar, porque há muitas verificações que têm que ser feitas, e no entanto já entregámos cerca de 60% desta verba. Estamos agora a fazer os contactos novamente com todas as famílias para ver por que razão é que não vieram ter connosco ainda ou por que razão é que não querem mesmo receber o dinheiro, que é para ver se o redistribuímos pelas vítimas dos incêndios que precisamente querem e vão defluir bem desse dinheiro. A Câmara Municipal do Funchal já fez chegar 70% da ajuda às famílias afetadas pelos incêndios de agosto do ano passado. O ano após os grandes incêndios, a autarquia continua empenhada a reconstruir o património edificado, criar novas acessibilidades e requalificar o espaço público, disse a vereadora dos Assuntos Sociais. Olha, o Conselho está a apreender com alguns erros do passado e, portanto, continuamos numa ação também com vista ao futuro, e a melhorar algumas das coisas que não estavam tão bem. Por isso, estamos muito a trabalhar na questão da diminuição do risco, que o Funchal tem aqui alguns fatores que são complicados, a diminuir o risco. Começámos também a repensar a cidade na criação de novas acessibilidades, preparar as populações para saberem lidar com o risco também e para lhes dar meios para, na altura, enquanto as forças de segurança não chegam, poderem elas próprias saber o que fazer e ter material à mão para poder começar logo o combate, seja a que tipo de catástrofe for. Ontem foi inaugurada uma peça escultórica em memória das vítimas dos incêndios, colocada na rotunda da Fundoa, nos arredores do Funchal, numa zona que foi bastante fustigada pelos incêndios que assolaram a Madeira nos dias 8, 9 e 10 de agosto do ano passado e o ano depois dos incêndios que fustigaram o Funchal. A candidata do PSD questiona a Câmara Municipal do Funchal, Rubina Leal, quer saber quantas casas a autarquia reconstruiu, declarações durante a visita a algumas moradias, perto da Capela da Chupana em Santa Maria Maior, que foram atingidas pelas chamas. Eu questiono, e isso para mim é de veras das questões fundamentais. Quando nós falamos em reabilitação, quando nós falamos em reconstrução, temos que falar a verdade, porque as pessoas sofreram na pele os incêndios no ano passado e eu gostaria de perceber qual foi exatamente o apoio que a Câmara Municipal do Funchal deu à população na recodificação, na reabilitação destes mesmos fogos. Eu relembro que tiveram aqui uma equipa do Porto que fez um levantamento para a Câmara Municipal do Funchal, eu relembro que foi criado um gabinete de apoio à reconstrução após os incêndios e eu relembro que o atual presidente disse que a prioridade era a reconstrução das habitações. Eu gostaria de saber neste momento quantas e quais foram as habitações que este município apoiou na reconstrução destas famílias e das habitações destas mesmas pessoas. Acho que isto não é uma brincadeira. Temos necessariamente que falar a verdade e temos sobretudo que apoiar as pessoas. As críticas de Rubina Leal à Câmara Municipal do Funchal, a candidata do PSD, elogiou o trabalho feito pela ANS, Associação de Desenvolvimento de Santo António. Conforme disse, esta instituição ajudou a reconstruir 215 habitações. Rubina Leal lembrou que esteve uma equipa do Porto que fez um levantamento para a autarquia e que foi criado um gabinete de apoio à reconstrução após os incêndios. Também o candidato do CDSPP endereçou uma mensagem de solidariedade e esperança a todos os funchalenses que há precisamente um ano perderam os seus familiares e bães nos trágicos incêndios que assolaram o Conselho do Funchal. Rubir Reto afirmou que há ainda cerca de 40 famílias que esperam pelas verbas prometidas para recuperarem as suas casas e fez um apelo ao Governo e à Câmara do Funchal. Há ainda cerca de 40 famílias que esperam por verbas para recuperar as suas casas. E por isso cumpre-se que os governantes, o Governo Regional da Madeira e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, ouvidem todos os esforços junto do Governo da República para que se recebam as verbas prometidas pelo Sr. Primeiro-Ministro, para que cheguem efetivamente às pessoas, para que as pessoas possam recuperar as suas moradias naquelas onde não estão em zonas de risco e possam, o mais breve possível, normalizar as suas vidas. Não podem ser esquecidas, são pessoas em concreto, perderam, sofreram e que passado um ano devem merecer toda a atenção. Mais a mais, até peço, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que tem mantido um estreito relacionamento com o Sr. Primeiro-Ministro, que aproveite esse bom relacionamento para resolver este assunto, no sentido de desbloquear as verbas para a recuperação das moradias e para dar normalidade a todos os funchalenses. O apelo do candidato do Funchal merece o melhor, foi feito durante uma iniciativa partidária junto à estação de transferência e triagem de resíduos sólidos dos viveiros. Rui Barreto apresentou uma ideia inovadora, o cartão Eco Funchal, na modalidade de acumulação de pontos, que depois são convertidos em descontos na factura da água. Os resíduos, cartão, pilhas, equipamentos elétricos e outros devem ser entregues num dos postos da rede municipal, recebendo em troca pontos por cada quilo depositado, conforme consta de um regulamento criado para o efeito. No Funchal, uma surpresa de última hora. Afinal, são oito candidaturas. O PCTP-MRPP também concorre. Foi feito o sorteio da Ordem das Listas dos Boletins de Voto. O sorteio no Tribunal do Funchal ditou que o PTP vai em primeiro, seguindo o PCTP-MRPP. A nova mudança, uma coligação que junta o MPT, Partido da Cidadania e Democracia Cristã, concorre em terceiro. PPD-PSD é quarto. A CIDU está no quinto lugar. Segue-se as coligações confiança que junta o PS, Bloco de Esquerda, JPP, PDR, Nós Cidadãos e Funchal Forte do PPM e o PURP. O CDS é o último do Boletim de Voto. Depois do sorteio, são enviadas cópias à Comissão Nacional de Eleições e ao Presidente da Câmara Municipal para efeitos de impressão dos Boletins de Voto. O sorteio suscitou reclamações na Ribeira Brava. As candidaturas do PSD e do JPP contestam o processo realizado no Tribunal da Ponta do Sol. O diário avança que o sorteio, que agora é realizado através de software informático, foi o movimento Ribeira Brava em primeiro, ficou no primeiro lugar dos sãs sorteios e os restantes partidos ficaram em ordens diferentes. O PSD pediu que fosse repetido o sorteio, mas o juiz assim não entendeu, conforme dizem os representantes do PSD. Os socialdemocratas alegam que neste processo foi colocada a sigla RB1, Ribeira Brava em primeiro, e ao colocar o número 1 pode ter influenciado o sistema. No caderno de encargos da Comissão Nacional de Eleições está escrito que os números devem ser colocados em numeração romana e tal não foi feito. Também há dúvidas se a sigla escolhida pelo movimento Ribeira Brava em primeiro pode ser RB1 e se a mesma pode ser inscrita no boletim de voto, como refere a queixa do PSD. O JPP alega que caso idêntico já ocorreu em Oeiras, com a candidata de Exaltino Moraes. Oeiras em primeiro fez chegar queixa à CNE, referindo que caso a reclamação tenha fundamento, pretendem que o sorteio seja repetido. São seis as torres de vigilância que estão em recuperação. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho aos homens que vão fazer 24 horas de vigilância das serras, especialmente nas alturas em que o risco de fogo é grande. A Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais visitou as obras na torre de vigilância do Rabassal. Susana Prada referiu que 70% da área da Madeira é coberta a partir das seis torres. São seis as torres de vigilância que estão em recuperação. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho aos homens que zelam pela segurança das pessoas e pela nossa floresta. A partir destas seis torres é possível efetuar a vigilância de 70% da área da Madeira. Os outros 30% estão cobertos por mais de 60 locais de vigilância móvel. Essa vigilância é efetuada quer pelo Corpo Polícia Florestal, quer pela GNR, pelo Exército e Proteção Civil. As torres de vigilância foram reativadas em 2015, funcionaram durante quatro meses e têm sido alvo de obras de melhoramento. Susana Prada adiantou que o sucesso da extinção de um incêndio está na detecção precoce e fez um apelo à população. O sucesso da extinção de um incêndio é a detecção precoce. Quanto mais cedo for detectado, menor é o tempo de intervenção e mais depressa se consegue controlá-lo. Portanto, quanto mais cedo detectar, menor o tempo de intervenção e mais fácil a sua extinção. No entanto, queria deixar aqui um aviso, um alerta, um pedido a todos os madeirenses. Uma Madeira sem incêndios depende do contributo de todos nós. Por favor, não façam fogo, não façam fogueiras, não deitem cigarros ao chão, não façam fogo de qualquer tipo. O apelo de Susana Prada em pleno verão, numa altura em que a Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte e às temperaturas do ar elevadas. O Presidente do Governo Regional garante o financiamento da Frente Mar de São Vicente. Já em relação à tão desejada obra do Caminho das Ginjas, Miguel Buquerque referiu que o financiamento ainda está a ser estudado. O da Frente Mar está garantido. O da Ginjas tem um problema, e nós estamos a analisar com o Sr. Presidente da Câmara, que há circunstância desse caminho ser um caminho que não pode ficar imprimibilizado. Nós precisamos de uma estrutura de solo que permita a não imprimibilização. Por um lado, faculta a circulação de veículos, mas por outro lado, não gera a imprimibilização numa zona que é parque natural e que é reserva. Portanto, estamos a articular neste momento esta questão com o Sr. Presidente da Câmara e estamos quase a chegar a uma solução. Eu próprio, penso, durante ainda o mês de Agosto, vou fazer uma visita ao local, a esta estrada com o Sr. Presidente da Câmara. Vamos levar a alguns tempos. Neste momento há alguns materiais destes mais modernos que facultam essa possibilidade. Nós não podemos estar a fazer as asfaltagens de forma grossória numa zona que tem um grande equilíbrio ecológico e que é uma reserva. Portanto, vamos tentar encontrar uma estrutura que permita simultaneamente a circulação de veículos, mas que ao mesmo tempo não ponha em causa a delicadeza e o equilíbrio ecológico daquela zona. Miguel Buquerque visitou a obra de recarga do pavimento da estrada regional entre a Boaventura e o túnel Engenheiro Duarte Pacheco. No mês que vem será aberto o túnel de ligação entre a Ponta Delgado e a Boaventura e o túnel entre São Vicente e a Fejanda Areia. Duas obras importantes para a região. A do Sr. Miguel Albuquerque, na visita às obras da estrada regional, onde assumiu um compromisso. E é um compromisso do Governo toda a reabatação desta estrada regional até ao túnel Duarte de Pacheco, que neste momento está cumprido. Como já foi anunciado nós, no próximo mês, vamos abrir o túnel de ligação entre a Ponta Delgado e a Boaventura, que é sugestível de gerar maior perigosidade para a circulação de pessoas e veículos. E vamos abrir também nesse dia o túnel que estamos a arranjar, em termos de segurança, entre São Vicente e a Fejanda Areia. Portanto, são obras importantes para toda a Madeira, uma vez que estamos a falar da circulação em torno da ilha e para o norte é também muito importante. Mais duas obras que vão ficar concluídas no mês que vem, o túnel de ligação entre a Ponta Delgado e a Boaventura e o túnel entre São Vicente e a Fejanda Areia, ambos serão abertos ao trânsito no mesmo dia. A Madeira e toda a faixa costeira ocidental estão sob aviso amarelo devido à previsão do vento forte, com rajadas da ordem dos 80 km por hora. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz ainda que a costa sul da Madeira continua sob aviso amarelo até às 6 da tarde, devido à previsão do vento forte, com rajadas da ordem dos 70 km por hora. Ainda na Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as terras montanhosas sob aviso amarelo devido à persistência dos valores elevados da temperatura máxima até às 9 da noite. E por causa do tempo quente, também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou os concelhos de Machico, Santana, Santa Cruz e Funchal em risco máximo de incêndio. O aviso amarelo é o terceiro mais grave e significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas. Ainda o alerta para o risco muito elevado da exposição à radiação ultravioleta, daí a recomendação para o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. Ainda o alerta para o risco muito elevado da exposição das crianças ao sol. Ainda o alerta para o risco muito elevado da exposição das crianças ao sol.